Olá a todos, antes de mais gostaria de manifestar o meu regozijo por fazer parte desta pequena comunidade de reflexão e também de convívio, em certa maneira, com a totalidade de desconhecidos para mim quase, quase, que já não são mais. E agradecer também as interessantíssimas interpelações que nos foram lançadas já aqui. A minha intervenção não será diretamente sobre o Padre Manuel Antunes, embora, por assim dizer, em ressonância com as suas ideias, com as quais me identifico muito, até porque desde longa data, nomeadamente já com o doutoramento feito na Escola de Santo Giorgan em Frankfurt, que é uma escola de jesuítas, apesar de eu não ser jesuíta, o doutoramento ter sido sobre Gadamer, precisamente, já aqui abordado várias vezes, e precisamente no âmbito da teoria da arte e da literatura, e portanto partilho muito de perto mesmo as ideias fundamentais do Padre Manuel Antunes. Hoje tratarei, nessa ressonância, da relação fundamental, por assim dizer, entre cristianismo e globalização, por isso se trata de considerações teológicas sobre a globalização, mas basicamente abordando essa relação, e nesse sentido muito, em ressonância com o Padre Manuel Antunes, sem o citar, sem o referir diretamente. Temos hoje consciência explícita de pertencermos a um único mundo, que coincide com os limites do espaço habitável do planeta Terra, pelo menos para já. Essa consciência é, sem dúvida, o efeito de um processo que poderemos denominar, para simplificar, o processo de globalização. E o mundo global é, antes de tudo, um fenómeno da consciência, o que já de si levanta a questão da relação entre o global, que é o mundo, e o particular, que é a consciência de cada ser humano. Mas os problemas levantados pela globalização não são apenas da ordem do conceito. Chega a ser muito difícil definir o que deveríamos assumir como característica própria do mundo global, ou da denominada cultura global. No processo de aproximação aos seus significados, embatemos com inevitáveis ambiguidades conceptuais e reais do próprio processo de globalização. O cristianismo, por seu turno, é assumidamente uma religião universal, pelo menos na sua autoconsciência. E mesmo que tenha conhecido o seu nascimento histórico e a sua primeira evolução num contexto cultural particular, denominado europeu em geral, espalhou-se rapidamente por todo o globo, enculturando-se nas mais diversificadas culturas. Poderá ser, por isso, apresentado como o exemplo mais completo de uma religião global, que, portanto, terá antecipado, e questiona-se, se não provocado, o próprio processo moderno e pós-moderno de globalização. Mas a relação entre a história do cristianismo com a respectiva teologia e o processo da globalização atual, com a sua complexa conceptualização, é ela mesma, essa relação, muito complexa. É em algumas brechas abertas por essa complexidade, e por vezes pela sua ambiguidade, que vou introduzir a minha breve reflexão. Partirei de uma ideia teológico-política de Agostinho de Hipona, para depois relacionar com as ambiguidades da globalização, passarei muito rapidamente, o que me levará ao debate fundamental e teológico sobre a relação entre o universal e o particular como base da discussão sobre a questão da globalização. Alguns destes capítulos deixarei depois para o texto e falo-os aí sinteticamente para ver se consigo cumprir os 20 minutos. Então, pronto, o ponto primeiro, que intitulo A Outra Cidade. Agostinho de Hipona, no monumental tratado de teologia política em que explora a relação entre a cidade celeste e a cidade terrena, observa com propriedade que os cristãos, por serem cidadãos da cidade celeste, são cidadãos do mundo e não de uma cidade em particular. A sua identidade não resulta de uma pertença étnica ou cultural específica, mas reside noutra dimensão. Por isso, Agostinho é bem explícito quando refere. A cidade celeste, enquanto peregrina na terra, recruta cidadãos de todos os povos e constitui uma cidade peregrina de todas as línguas, sem se preocupar com o que haja de diferente nos costumes, nas leis ou instituições com que se conquista ou se conserva a paz eterna. Nada lhes suprime, nada lhes destrói, mas já antes conserva e favorece tudo o que nos diversos países tende para o mesmo e único fim, a paz terrena. Contanto que tudo isso não impeça a religião que nos ensina a adorar o único e supremo Deus verdadeiro. Claro. O fundamento desta conclusão não é, contudo, da ordem da totalidade, como se cada cristão tivesse que ser, concretamente, cidadão de todas as cidades ou estivesse no interior de todas as culturas. Cada um continua a ser cidadão da sua cidade e habitante da sua cultura, mas por essa via participante de uma universalidade que o liberta de uma identificação tribal com essa particularidade, enquanto confinação aos muros das cidades terrenas. Essa universalidade é expressa, por Agostinho, com o conceito de homo viator, ou peregrino. Trata-se de uma perspectiva que exprime uma concepção universal da pessoa humana, sem a desligar da sua encarnação histórica. Uma concepção que se distingue, claramente, de uma perspectiva estritamente política ou cívica, muito própria do mundo greco-romano, e que poderíamos aqui sintetizar no regime tribal da compreensão humana. De uma forma genérica, e dada a impossibilidade de entrar aqui em análises mais detalhadas, poderíamos situar um dos núcleos da diferença entre a visão judaico-cristá e a visão greco-romana ao nível da concepção de pessoa e do seu lugar no mundo social e natural. Mesmo que uma parte da filosofia grega, sobretudo de orientação platónica, manifestasse já perspectivas mais vastas, o certo é que o horizonte comum de enquadramento das concepções gregas da existência era a polis. Tratava-se, pois, de uma forma política de estar no real, que evocava a cidadania como núcleo da concepção de ser humano e das suas relações sociais. Nesse contexto, de que Aristóteles é exemplar, cada cidadão era definido enquanto ser humano, isto é, relativamente à sua natureza, pelo lugar que ocupava na cidade, com o correspondente papel. Isso implicava, sem dúvida, uma divisão dos humanos em diversos níveis, fundamentalmente distintos. Homens, masculinos, crianças, mulheres, cidadãos livres e escravos, cidadãos estrangeiros, etc. Essa divisão, originada pela referência ao horizonte da polis, constituiria a mais fundamental definição dos seres humanos na sua dignidade e direito à existência, assim como direito à participação na vida comum, o que caracterizava, como sabemos, a democracia grega no seu fundamento. Com o Império Romano, a situação manteve-se, em grande parte, sendo o horizonte da civitas, da cidade, alargado a um horizonte mais envolvente, igualmente fundamentador, o horizonte do Império. Esse passava a ser o fundamento último da catalogação das naturezas humanas. Internamente, mantiveram-se diferenças entre homem e mulher, entre homem livre e escravo. Externamente, acentuaram-se até as diferenças entre cidadão romano e estrangeiro ou bárbaro. É neste contexto que devemos repensar a conhecida máxima de São Paulo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos sois um só em Cristo Jesus. A traição bíblica, que situava a dignidade de cada ser humano no simples e radical facto de ser criatura de Deus, feito à sua imagem e semelhança, é agora reinterpretada à luz de Cristo. Isso não implica, contudo, que a universalidade originária seja colocada em questão, como se agora o género humano se dividisse em duas naturezas, cristãos e gentios. Todos, sem distinção, incluindo os gentios, estão assegurados na sua dignidade por serem criaturas do mesmo Deus, mesmo que não assumam explícita e livremente essa origem. Transposto o horizonte de fundamentação do valor do ser humano da polis e do império para o tal verdadeiro Deus transcendente, a que se refere Santo Agostinho, todos os outros horizontes fundamentadores se tornam secundários e relativos. Não são propriamente abandonados, como simples e eventuais úteis organizações da sociedade humana, são e colocados no seu lugar, que é um lugar segundo. O que isso significa não é apenas a passagem de uma política cívica ou imperial para uma teocracia. Em realidade, já a política grega e romana era teocrática, embora segundo a modalidade pagá e politaísta, pela divinização de grandezas humanas, como era o caso da polis, da civitas, ou mesmo do império, no Deus imperador. Na linha do espírito secularizante da Escritura, a referência a Deus como fundamento da dignidade humana não entra em concorrência com a liberdade e a dignidade humanas, antes é mesmo condição de possibilidade da própria autonomia humana. Este Deus, segundo a tradição judaico-cristá, não governa o mundo diretamente, mas instaura precisamente uma modalidade de relação inter-humana, segundo a qual as distinções, até as distinções entre governantes e governados, são apenas funcionais e não fundamentais. Fundamental é a comum dignidade de todos os humanos, enquanto pessoas únicas e irrepetíveis. Entre a cidadania tribal praticada nas cidades terrenas e a cidadania verdadeiramente universal própria da cidade celeste, a única verdadeiramente pacífica, há uma cidadania do mundo que supera a tribal e está a caminho da celeste. É essa cidadania histórica, intermédia, que irá fundamentar a internacionalidade da Igreja, sem anular o seu compromisso local. Sintetizarei, uma vez que o tempo correu muito depressa, a questão relativamente ao problema da globalização. Tomo, quanto às ambiguidades da globalização atual, o debate instaurado por Alain Touré, naquele sociólogo francês conhecido, e que aborda essas ambiguidades a partir de dois conceitos fundamentais, o conceito de instrumentalidade e o conceito de simbólica, considerando que o processo atual de globalização se baseia sobretudo no mundo instrumental, ou seja, na utilização de comportamentos instrumentais comuns, mas não no mundo simbólico, provocando isso precisamente tribalismos simbólicos. Daí que essa ambiguidade seja, por um lado, a ideia abstrata de globalização simplesmente instrumental, mas não a ideia de globalização simbólica, acentuando os tribalismos. Com base nisso, e explorando esta ideia de conceito universal de pessoa humana e de dignidade humana, proponho precisamente uma ideia de globalização que não corresponda à ideia de totalidade, que é tal totalidade instrumental, vestimos-nos todos do mesmo modo, temos todos mais ou menos, frequentámos os mesmos mercados, temos todos mais ou menos as mesmas atitudes, que não é a correta ideia de globalização, até porque anula diferenças locais, a ideia de universalidade não totalidade é aquela que corresponde à ideia cristal de dignidade universal da pessoa humana. A dignidade universal da pessoa humana só poderá ser salvaguardada por um horizonte de universalidade, todos somos igualmente turmanos, articulados simbolicamente e culturalmente em diversidades, porque o humano só se pode articular em diversidades. Nesse sentido, não pode haver uma cultura global local, total, só pode haver uma cultura global de relações de diferenças culturais. Essa cultura deixa de ser tribal, porque as diferenças culturais passariam a ser diferenças simplesmente tribais, na medida em que tenham um horizonte universal comum, mas não tenham práticas instrumentais absolutamente idênticas ou uniformes. Esse horizonte universal comum é o horizonte precisamente da pessoa humana e da dignidade da pessoa humana, que considero instaurada sobretudo, talvez não exclusivamente, precisamente pela tradição ibraico-cristá, e que está muito patente nestas duas referências, a Agostinho e a São Paulo. Essa modalidade de globalização, pela via da universalização e não da totalização, será uma abordagem crítica em relação aos modos totalizantes e uniformizantes da globalização contemporánea. Nesse sentido, o cristianismo apoia e terá dado origem à globalização, uma globalização que, em certo sentido, se desviou da globalização pertença ou pretendida pelo cristianismo, na medida em que se transformou mais em uniformização de comportamentos do que referências universais, originando por isso mesmo tribalismos simbólicos, tribalismos entre países, entre culturas e internas, internos às próprias culturas, como já aqui, aliás, foi referido, precisamente nas contraposições de grupos tribais, de que o Brasil, neste momento, é um exemplo claro, mas todos, tendencialmente, podemos padecer, infelizmente, do mesmo. Agradeço a atenção. Muito obrigado.